HÁ MUITAS PESSOAS QUE VOCÊ VÊ NA BÍBLIA E VOCÊ AS VÊ COM UMA ESCOLHA E ELAS TOMAM DECISÕES ERRADAS E NUNCA MAIS SE OUVE FALAR DELAS É BEM INTERESSANTE, JESÍ FUÉ UMA DESSAS PESSOAS ENTÃO EU QUERO TE ENCORAJAR O QUE QUER QUE VOCÊ FAÇA, FAÇA COM EXCELÊNCIA, ESPECIALMENTE QUANDO NINGUÉM ESTIVER OLHANDO, PORQUE DEUS ESTÁ SEMPRE OLHANDO E ELE VÊ TUDO, SABE? E O MUNDO EM QUE VIVEMOS HOJE NÃO É EXCELENTE. ELE ESTÁ FICANDO CADA VEZ MAIS E MAIS DESLEIXADO E MEDÍOCRE O TEMPO TODO E ESTAMOS ERRANDO SE ESPERARMOS QUE ELES ESTABELEÇAM O PADRÃO. SOMOS NÓS QUE PRECISAMOS DEFINIR O PADRÃO. ESTA É UMA NAÇÃO CRISTÃA E É O POVO CRISTÃO QUE DEVE ESTABELECER O PADRÃO. ENTÃO UM DOS NOSSOS MAIORES DESAFIOS É GARANTIA QUE NÃO NOS TORNEMOS COMO TODO MUNDO LÁ FORA, MAS QUE SEJAMOS COMO JESUS. MUNDO LÁ FORA, MAS QUE SEJAMOS COMO JESUS. MUNDO LÁ FORA, MAS QUE SEJAMOS COMO JESUS.